Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu cheguei nessa loja aqui por acaso, porque eu estava procurando um alfinete para fazer os pingentes, olha, que eu encontrei. Essa loja aqui é Bijouk Center, Rua 25 de Março, 641 Terceiro Andar. Gente, tem muita coisa legal aqui na loja. É uma loja grande. Se vocês imaginarem sobre bijuterias, embalagens, os cartões, as nuvens, vou mostrar para vocês rapidinho o que eles têm aqui, tá? Gostei demais. E olha, mais uma vez aqui está o endereço para vocês verem. O atendimento aqui é muito legal, rapaz e amor. São muito simpáticos, muito simpáticos o pessoal aqui, olha. Olha que linda a frutinha. Abacaxi. Os valores estão aqui nos pacotinhos para vocês verem. Olha que lindo. Cachinho de uva. Tudo pingentinho para nós pendurarmos nas nossas artes, olha. Já um das frutinhas, para quem gosta, olha. Olha aqui a banana. Tudo lindo, gente. Eles têm bastante coisa, viu? Olha a perinha. Deixa eu ver mais. Tem florzinha também, olha. Tudo pingente. Tudo isso aqui é tudo pingente, para vocês terem uma ideia, olha. Vocês têm que vir aqui e conferir para vocês mesmos todos os pingentes que eles têm. Tudo que vocês imaginarem, eles têm aqui nesta loja. Muita coisa. Olha. R$ 4,83. Olha. Que lindo. Então, está aí para vocês conferirem. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Ai, que bonitinho. Isso tem muita coisa, olha. Olha que fofo isso aqui. A Yasmin não gostou, não. Coraçãozinho. Deixa eu mostrar ali para vocês o outro lado. Olha que linda a borboletinha, para nós pendurarmos nos nossos lacinhos. Olha que linda a borboletinha. É muito linda. Tem uma coisa legal aí para a gente mostrar? Os vidrinhos, amiga. Os vidrinhos de arroz. Ai, que lindo. Olha, gente, transparente. Isso aqui eu não conhecia. Muito legal. Para quem faz peças no grão de arroz. Isso, escreve o nome. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem dois nomes. Um descrito Michel. Espera aí, vamos ver esse foco. Isso. Gente, isso aqui é... Olha que detalhe. Deve ser difícil fazer isso, mas para quem faz, olha. Vende muito, amiga. Vende? Manda para todo lugar. Gente, que legal. Os olhinhos aqui, coloridos, para falar as cores que tem. Aqui são as tampinhas deles. Que legal. Olha aqui. E os preços deles, olha, são preços bem bons, viu? Eles vendem em pacotinhos assim. Às vezes a gente quer um pacotinho pequeno. Pouquinhas unidades e às vezes só encontra pacote grandão, né? Isso. É que geralmente o pessoal pega para fazer, sabe? Por unidade. Cada vidrinho desse sai 10 reais praticamente. Mas quando é pacotinho assim com 10, 20 peças, eu acho legal. Porque às vezes vende lugar que só vende pacote de um quilo. Isso. E você não vai precisar de tudo, né? É bom que esse daí só nós que trabalhamos com esse daqui. É mesmo? Isso. Só nós que trabalhamos. Não tem como achar. Olha. Esse daqui é um pronto. Outro pronto. Gente, que legal. Olha. Um artesão mesmo. Quem faz essas coisas, olha. Merece respeito. Muita gente não conhece ainda. Merece muito respeito. Porque olha o detalhe, hein? Legal, gente. Muito legal. Gostei. Obrigada por mostrar. Olha. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho os outros pingentes. Bem, gente. Eles têm de tudo, tá? Gostei muito desse aqui que eu gostei também, olha. Para pendurar nos lacinhos. Achei tão bonitinho para quem faz gravuras também, olha. Aí que você grava ali a primeira letra, né? Por exemplo. E pendura no lacinho. Primeira letra do nome. E pendura no lacinho. Eles têm vários, tá? Olha. Vários tamanhos. Eu achei bem legal, olha. Eles têm aqui muita coisa. Biçanga. Todas essas pecinhas que a gente utiliza. Eles também têm embalagem de veludo. Né? Uma coisa mais chique que você quer colocar o seu laço. Olha. Tem embalagem de veludo. Olha que lindo. Eles têm bastante coisa legal aqui. Deixou aqui. Olha. Para colocar os... Está embalado porque esse aqui é veludo, gente. Olha. É para colocar as tiaras, olha. Tem um de pé e tem um deitado. Deixa eu mostrar ali para vocês rapidinho as embalagens. E a gente já... Olha aqui. Eles têm as embalagens também na loja. Para vocês terem uma ideia. Para a gente colocar os bicos de pato, por exemplo. Olha. Este aqui, olha. Depois a gente coloca os bicos de pato dentro. Está 6,10. Bastante coisa legal. Eles têm todos os tamanhos, tá? De embalagem. E eles têm de tudo aqui. Nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui as nu... Esse aqui que eu acho legal, olha. R$3,50, né, amigo? É R$3,50 que você falou, né? As nuvens. R$2,80. Esse aqui? Ah, é R$2,80. Olha, está vendo? Muito barato. Vem sem, gente. A gente usa muito isso aqui, né? Vocês têm aquele retangular? Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Ah, esse mesmo. Ah, mas ele... Você tem sem furo? Ou só assim com furo? Tem ali em cima. Pega lá que já. Só para mim ter uma ideia aqui. Você sabe do valor? Esse já é para colar. É, não. Eu queria sem furo. Esse daqui é o ligado. Porque a gente utiliza sem furo. Está para chegar com o maior. Ah, isso aqui. Mas a gente utiliza também. Quanto que está? Esse está R$2,50. Com R$100? Isso. R$2,50, olha. Tudo bem, amiga? Está vendo? Essa é R$10,50. Então está aqui, pessoal. Mostrando para vocês, então, esta loja. Eles também têm esse cordão que a gente utiliza, né? Olha. Os cordõezinhos aqui, olha. Quando a gente faz lá. Eles têm muita coisa legal. Vale a pena vocês virem aqui, conferirem. E deixa eu pegar de novo o cartão. Esse é o cartão da loja. Um abraço a todos. Com certeza vocês serão bem atendidos aqui. O rapaz é muito simpático. A moça também. Atendimento 10, tá bom? Um abraço a todos. Artesira fazendo artes. Feliz da vida aqui nessa loja que eu descobri. Para nós, artesãs, laceiras e todos os outros tipos de artesanatos. Não é bijuteria e tudo mais. Um abraço a todos. Tchau.